Mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre as investigações do caso Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, teve desdobramentos de uma investigação da Polícia Federal nesta semana. Foi uma delação premiada feita pelo ex-policial militar Elcio Queiroz. Qual foi a conclusão disso, amado? Esse foi, na minha opinião, o fato da semana, Neila, porque a investigação da morte da Marielle, ela completou esse ano cinco anos, consequentemente também, claro. Necessariamente cinco anos da morte da vereadora, e a gente ainda não tem a resposta de quem mandou matá-la. Mas essa semana, com a delação do Elcio, a gente teve mais certeza de que foi o Ronnie Lessa o assassino com a ajuda do Elcio Queiroz e a ajuda de um novo personagem, Maxwell, conhecido como Suel, um ex-bombeiro do Rio de Janeiro, que foi preso essa semana e também está envolvido no planejamento do assassinato desde o início. Chegou a seguir a Marielle em 2017 e ajudou também na ocultação de provas a pedido do Ronnie Lessa, o assassino, durante a fase de investigações. Agora, a gente entra numa reta final dessa investigação, se tudo der certo, é o que acredita a Polícia Federal, porque com a quebra de confiança na organização criminosa, eles apostam que ou o Ronnie Lessa ou esse novo preso, o Maxwell, um dos dois pode vir a fechar uma nova delação, já que um dos três já identificados da organização criminosa fechou o Elcio, e com isso entregar o mandante. Sem saber o mandante, não dá para a gente dizer que esse crime foi solucionado. Cinco anos sem solução. Cinco anos sem solução. Inclusive, a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, é irmã da vereadora Marielle Franco, falou essa semana também com a gente, com a imprensa, na porta do Ministério, falou também ontem no Palácio do Planalto durante um evento do Conselhão a respeito dessa investigação, falou sobre a importância disso e falou que se a desigualdade fosse combatida no governo anterior, fosse uma política de combate no governo, talvez a irmã dela ainda estivesse viva. Então, a Aniele Franco ainda falando sobre o assunto aqui em Brasília.